O PROCON aqui de São Paulo, que é o órgão de defesa do consumidor, também já emitiu aí um comunicado, tem um alerta aos consumidores e o Celso Kinder, vamos lá para a redação de novo, mais uma vez com o Celso Kinder, que vai trazer os detalhes do que diz aí o PROCON São Paulo em relação a essa situação, mesmo após a notificação dos estabelecimentos. Kinder. Pois é, Samuel, o PROCON de São Paulo emitiu essa nota para orientar os consumidores. Segundo o órgão, com relação ao aumento dos preços de combustíveis que vem sendo praticado por alguns postos, apesar da isenção de impostos federais ter sido prorrogada, o PROCON São Paulo recomenda que o consumidor fique atento, compare os valores e não abasteça nos locais que fizeram reajustes. O órgão de defesa ressalta que a legislação, seja a Constituição Federal ou o Código de Defesa do Consumidor, não estabelece regra para controle de preços em tempos de normalidade, e que a livre concorrência continua a ser o maior benefício que o cidadão possui contra a prática de aumentos. O PROCON São Paulo irá realizar uma pesquisa de preços de combustíveis para que o consumidor tenha mais uma ferramenta à sua disposição para poder abastecer com o menor preço possível, Samuel Sintra. Pois é, não dá para entender, né? São coisas que realmente mudam da noite para o dia, os impostos continuam isentos, foi prorrogado, então não há razão aí, pelo menos a princípio, para se fazer o reajuste dos combustíveis. E é exemplo do que aconteceu recentemente, quando inclusive foram disponibilizados canais de denúncias dos postos que não estariam cumprindo, isso deve ser mantido. Tem que ser mantido porque o consumidor não pode ser prejudicado. A gente vai continuar acompanhando essa situação porque a gente sabe que quando aumenta o preço do combustível isso é repassado em cadeia, né? Para os preços dos alimentos, para o transporte e por aí vai.